Tudo certinho para recebermos a campeã E ela já é aqui, daqui pertinho Próximo aqui a nossa era A gente já comitou a multificação do Brasil Vai receber a premiação Próximo aqui, tem uma cela, viu? Tem uma cela aqui, velho Troféu, fiveira E aí E aí E aí O que é isso? Isso deve ser o cinto de novo, viu? Isso deve ser o cinto de novo. O que é isso? Isso deve ser o cinto de novo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?